Olá, começa agora o Minuto STJ, vamos aos destaques. A segunda turma decidiu que o metrô de São Paulo pode cobrar da operadora TIM pelo uso dos túneis para a passagem de cabos de telefonia e internet nos túneis. O entendimento foi de que eles são bens de uso especial e não de uso comum, o que afasta gratuidade. Já a sexta turma decidiu que realizar intimação por aplicativos de mensagens viola a prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública por impossibilitar a análise dos autos e o controle dos prazos processuais. Em outra decisão, a sexta turma entendeu que não há ilegalidade em exigir que condenados forneçam material biológico para o Banco Genético de Perfis Criminais, uma vez que o que for coletado não servirá de prova no processo em curso contra o paciente. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho